Resolução 525. Dispõe sobre a fiscalização do tempo de direção do motorista profissional, de que trata os artigos 67A, 67C e 67E, incluídos no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, pela Lei 13.103, de 2 de março de 2015, e da outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o artigo 12 da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Considerando a publicação da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, altera a consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, e as Leis nº 9.503, Código de Trânsito Brasileiro e 11.442, empresas e transportadoras autônomos de carga, para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Altera a Lei nº 7.408, revoga dispositivos da Lei nº 12.619 e da outras providências, considerando o disposto na Lei nº 10.350, que definiu motorista profissional como condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, considerando o disposto na Lei nº 7.290, que define a atividade do transportador rodoviário autônomo de bens e da outras providências, considerando o disposto na Lei nº 11.442, que define o transportador autônomo de carga, estaque, como pessoa física que exerce sua atividade profissional mediante remuneração, considerando que o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo é obrigatório em todos os veículos mencionados no inciso II do artigo 105 do CT-B, considerando a necessidade de redução da ocorrência de acidentes de trânsito e de vítimas fatais nas vias públicas envolvendo veículos de transporte, de escolares, de passageiros e de cargas, considerando a necessidade de regulamentação dos meios a serem utilizados para a comprovação do registro do tempo de direção e repouso nos termos da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, considerando o disposto no artigo 8º da Lei nº 12.121, que cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo, de Veículos e da Outras Providências, considerando o que consta no processo, resolve. Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional na condução de veículos de transporte e de condução de escolares, de transporte de passageiros com mais de dez lugares e de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas para cumprimento das disposições da Lei nº 13.103. Art. 1º Parágrafo único. Para efeito desta resolução, serão adotadas as seguintes definições. Art. 1º Não se altera... Art. 1º Motorista profissional, condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. Art. 2º Tempo de direção, período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em movimento. Art. 1º Intervalo de descanso, período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido nesta resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no art. 2º, não computadas as interrupções involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo e sinalização de trânsito. Art. 4º Ficha de trabalho do autônomo, ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão. Art. 2º A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional, dar-se-á por meio de, inciso I, análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN, ou, inciso II, verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo fornecida pelo empregador, ou, inciso III, verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme o anexo I desta resolução. § 1º A fiscalização, por meio dos documentos previstos nos incisos II e III, somente será feita quando da impossibilidade da comprovação, por meio do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado. § 2º O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 horas. § 3º Os documentos previstos nos incisos II e III deverão possuir espaço no verso ou anverso, para que o agente de trânsito possa registrar, no ato da fiscalização, seu nome e matrícula, data, hora e local da fiscalização, e, quando for o caso, o número do auto de infração. § 4º Para o controle do tempo de direção e do intervalo de descanso, quando a fiscalização for efetuada, de acordo com o inciso I, deverá ser descontado da medição realizada o erro máximo admitido de 2 minutos a cada 24 horas e 10 minutos a cada 7 dias. § 5º Os documentos previstos nos incisos II e III servirão como autorização de transporte prevista no art. 8º da Lei Complementar nº 121, desde que contenham o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa. Art. 3º O motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículos mencionados no caput do art. 1º, fica submetido às seguintes condições, conforme estabelecido nos art. 67C e 67E da Lei nº 13.103. Para o inciso I, é vedado ao motorista profissional dirigir, por mais de 5 horas e meia, interruptas, veículos de transporte rodoviário, coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Inciso II, serão observados 30 minutos para descanso, dentro de cada 6 horas, na condução de veículos de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Inciso III, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas, na condução de veículos rodoviários e de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o tempo de direção. Inciso IV, em situações excepcionais e inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Inciso V, o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir os intervalos mencionados no inciso II, observadas no primeiro período, oito horas ininterruptas de descanso. Inciso VI, entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Inciso VII, entende-se como início de viagem a partida do veículo, na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação às partidas nos dias subsequentes até o destino. Inciso V, o condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no inciso V deste artigo. Inciso IX, nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas, ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no inciso VIII. Inciso X, o descanso de que tratam os incisos II, III e V deste artigo poderá ocorrer em cabine leito do veículo ou em poltrona correspondente ao serviço de leito, no caso de transporte passageiros, devendo o descanso do inciso V ser realizado com o veículo estacionado, ressalvado ou disposto no inciso XI. Inciso XI. Nos casos em que o empregador adotar dois motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de seis horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo, ou, se na cabine leito com o veículo estacionado, a cada setenta e duas horas, nos termos do § 1º do art. 235d e inciso III do art. 235e da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT. Inciso X. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução de direção estipulado neste artigo, com vistas à sua estrita observância. Inciso XI. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos neste artigo sujeitará o motorista profissional às penalidades previstas no art. 230, inciso XXIII do Código de Trânsito Art. 245e da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT. Inciso XII. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e algo por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo, conforme o modelo do anexo I nesta resolução, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme regulamentação específica do CONTRAN, observada a sua validade jurídica para fins trabalhistas. Inciso XIII. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor quanto aos dados registrados. Inciso XIV. Aguarda a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo que são de responsabilidade do condutor. Art. 4. Nos termos dos incisos I e II do art. 235e da Consolidação das Leis Trabalhistas para o transporte de passageiros serão observados os seguintes dispositivos. Inciso I. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei nº 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em períodos de não mínimo cinco minutos. Inciso II. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de uma hora para a refeição, podendo ser fracionado em dois períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução de veículo estabelecido pelo CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Art. 5. Compete ao órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em que ocorrer a abordagem do veículo a fiscalização das condutas previstas nesta resolução. Art. 6. O cumprimento dos tempos de direção e descanso previstos nesta resolução sujeitará ou infrator a aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no inciso 23, art. 230 do CTB. § 1º A medida administrativa de retenção do veículo será aplicada, inciso I, por desrespeito aos incisos II e III do art. 3º, pelo período de 30 minutos, observadas as disposições do inciso IV do mesmo artigo. Inciso II, por desrespeito ao inciso V do art. 3º, pelo período de 11 horas. § 2º No caso do inciso II, a retenção poderá ser realizada em depósito do órgão ou entidade de trânsito responsável pela fiscalização com fundamento no § 4º do art. 270 do CTB. § 3º Não se aplicarão os procedimentos previstos nos parágrafos I e II, caso se apresente outro condutor habilitado que tenha observado o tempo de direção e descanso para dar continuidade à viagem. § 4º Caso haja local apropriado para descanso, nas proximidades o agente de trânsito poderá liberar o veículo para cumprimento do intervalo de descanso neste local, mediante recolhimento do CR-LV-CLA, o qual será devolvido somente depois de decorrido o respectivo período de descanso. § 5º Incide nas mesmas penas previstas neste artigo o condutor que deixar de apresentar para o agente de trânsito qualquer um dos meios de fiscalização previstos no art. 2º. § 6º A critério do agente, no caso do inciso I do § 1º deste artigo, não cederá à retenção imediata de veículos de transporte coletivo de passageiros, carga perecível e produtos perigosos, nos termos do § 4º do art. 270 do CTB. Art. 7º As exigências estabelecidas nesta resolução, referentes ao transporte coletivo de passageiros, não exclui outras definidas pelo poder concedente. Art. 8º As publicações de que trata o art. 11 da Lei nº 13.103, de 2015, poderão ser realizadas nos sítios eletrônicos dos órgãos que menciona, devendo ser atualizadas contas sempre que houver qualquer alteração. Art. 9º O estabelecimento reconhecido como ponto de parada e descanso, na forma do § 3º do art. 11 da Lei nº 13.103, deverá contar com sinalização de indicação de serviços auxiliares, conforme modelos apresentados no anexo II. Art. 10. As disposições dos incisos I, II, III e V do art. 3º desta resolução produzirão efeitos. Inciso I. A partir da data de publicação dos atos de que trata o art. 8º desta resolução, para os trechos das vias deles constantes. Inciso II. A partir da data da publicação das relações subsequentes, para as vias por elas acrescidas. Parágrafo único. Durante os primeiros 180 dias de sujeição do trecho ao disposto na consolidação das leis do trabalho , aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, e no CTB, com alterações constantes da Lei nº 13.103, a fiscalização do seu cumprimento contrário, será meramente informativa e educativa. Art. 11. Os anexos desta resolução encontram-se disponíveis no sítio eletrônico denatran.gov.br. Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 12. Ficam revogadas as resoluções CONTRAN nº 405, nº 408, nº 417, nº 431, nº 437, Art. 137, a deliberação do presidente CONTRAN nº 134. Obrigado.